Eu tô bom demais, bombe, bombe Bombe, bombe, bombe Ai 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 Peguei carro Tem deslouca aqui hoje Matou Ai, tem Xuxa ainda Eu acho que tá pedozinho, não tá não? Nip, nip quer dizer, falei errado Eu falei, eu falei Eu banco pra você Felipe, eu vou bagar Felipe Espera ai Banguei Eu tô gritando mano, não posso gritar Ah, Ria, vai tomar no cu, viado Felipe pirou Olha isso, viado Que fofura incrédula O posicionamento eu matava Viado Eu não ia Eu não ia Eu não ia Eu não ia Eu não ia